O próprio nome Maitre significa bondade amorosa. No mundo de hoje, nós realmente precisamos promover Maitreya, Maitre, a bondade amorosa. Em Kushinagar, norte da Índia, local onde o Buda Sakyamuni morreu, um símbolo extraordinário de bondade amorosa está sendo criado para todo o mundo. O Projeto Maitreya O Buda Maitreya, de acordo com as escrituras, deverá ser o próximo Buda a vir ao nosso mundo. Portanto, vale a pena fazer um esforço especial para criar uma relação ou contato com o próximo Buda. Assim como o Buda Sakyamuni foi reconhecido há 2.500 anos como um ser iluminado, existem profecias em todas as tradições budistas que contam que Maitreya será reconhecido como Buda da bondade amorosa. Algumas culturas conhecem Maitreya como Buda Sorridente. Uma estátua na forma monástica de Maitreya está sendo construída na Índia para durar pelo menos mil anos. Ela será o maior símbolo da bondade amorosa no mundo. O propósito principal da estátua de Maitreya é promover as qualidades da bondade amorosa neste mundo. O Buda Sakyamuni ensinou que há enormes benefícios na criação de objetos sagrados. Uma imagem pacífica e amorosa nos faz pensar sobre a paz. Uma semente positiva é cultivada na mente. Ela vai crescer e se transformar na bondade amorosa. Por todo o mundo, monumentos servem para inspirar a humanidade. O Taj Mahal simboliza o amor mundano de um ser humano por outro. A estátua da liberdade é símbolo de justiça e liberdade política. A estátua de Maitreya simboliza a perfeição dessas duas qualidades, bondade e amorosidade. Benefícios espirituais Ao construir esta estátua, as pessoas desenvolvem a bondade amorosa aprendendo os ensinamentos do Buda Maitreya. Com um bom coração, você verá que as guerras podem ser cessadas. Todos nós precisamos de bondade amorosa. A partir da bondade amorosa, você pode alcançar a liberdade. Como Bodhisattvas, não pensamos apenas em nós mesmos fazendo conexão e alcançando o estado do Buda Maitreya. Como temos que beneficiar todos os seres sencientes e como todos os seres sencientes devem se conectar, se construirmos a representação do corpo, fala e mente do Buda, apenas olhando para a estátua do Buda Maitreya, as pessoas já poderão desenvolver amor. Este é um bom momento para construir esta estátua. Considerando o fato de que nesta era os ensinamentos do Buda estão em degenerescência, se construirmos a estátua do Buda Maitreya, os ensinamentos vão florescer e levar paz ao mundo, trazendo alegria e felicidade aos seres sencientes. Histórias do Projeto O Projeto Maitreya era o maior desejo e a visão de um mestre budista extraordinário, Lama Tubten Yeshe. Seu principal discípulo e sucessor, Lama Zopa Rinpoche, está realizando esse desejo. Hoje, a reencarnação de Lama Yeshe, Lama Ozil Rinpoche, ainda carrega a visão de Maitreya em seu coração. Apenas olhar a estátua, tão grande e tão bela, fará surgir muita fé em nós. Esse projeto será de enorme benefício para todos os seres sencientes. Dessa forma, estou muito feliz e espero que seja construído em breve. Benefícios para o local Kushinagar é um dos lugares de peregrinação mais sagrados no mundo. É aqui que o Projeto Maitreya planeja construir a estátua de 152 metros do Buda Maitreya e desenvolver programas educacionais e de cuidados médicos. Neste local, os ensinamentos do Sr. Buda são muito importantes e trazem benefícios a inumeráveis seres sencientes. O venerável Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche tiveram a grande aspiração de construir a estátua do Buda Maitreya. Portanto, eu gostaria de fazer uma prece e dedicá-la a esse projeto. O Budismo originou-se na Índia. Como discípulos do Buda, nós deveríamos nos lembrar da origem da água enquanto a bebemos. É importante que tal estátua tão grande do Buda Maitreya seja construída, porque isto irá atrair a atenção do mundo e manter vivo o espírito do Budismo. O Projeto Maitreya está reunindo as melhores tecnologias e habilidades para criar esse monumento à bondade amorosa. Denise e Peter Griffin, sob a orientação do Lama Zopa Rinpoche, passaram quatro anos criando o modelo de Maitreya em tamanho real. Este modelo foi aumentado para construir um protótipo de mais de sete metros, utilizando tecnologias de ponta. Este mesmo processo de aumento irá assegurar que a estátua maior, seguindo perfeitamente as formas tradicionais do Buda, surge em bronze. Uma equipe internacional de arquitetos, engenheiros e ambientalistas está trabalhando para assegurar que esse sonho se torne uma realidade duradoura. Nós estamos tentando produzir um design atual, um estilo contemporâneo, usando a história e o contexto religioso do Budismo do passado e os conectando a métodos de construção, ideias e atitudes do nosso tempo. Legenda por Sônia Ruberti